Essas oportunidades que nós temos, quem é cliente do C6, às vezes sai com vantagem diferente de nós que somos clientes do Bradesco. Então é isso que eu quero que vocês entendam, 99 mil milhas também para viajar para Paris e o custo de R$219,00 a taxa. Então você tem vários voos aqui, tem a econômica e tem também a executiva. Deu para entender? Então a gente, às vezes, nós temos oportunidades de viajar e o C6 Bank faz essa jogada com a TAP. Ou manda para a Livela. Então tem essas duas possibilidades aí para a gente. Gente, é um banco que esse programa, principalmente esse acelerador deles, como eu falei para vocês, com essa jogada, se você é cliente igual o Juliano, atingiu lá os objetivos e também consegue uma promoção bonificada, os pontos átomos é muito bom porque é R$2.5 por dólar gasto ou comprando passagem aérea dentro do Marketplace é R$4 por dólar. Então é um cartão bom. Se você tem um cartão como esse, de todos esses outros que eu falei, você está na frente deles. Você não é vergonha nenhuma falar que tem o cartão do Black e do C6 Bank. E se você é cliente global, da conta global, se você for cliente global deles, você não paga o acesso da W Lounge. Ou seja, além dos quatro acessos ao Lounge aqui, você tem direito também, acesso ilimitado à sala W Lounge em Guarulhos Terminal 3. Para quem é cliente global, mais conta C6 Bank, C6 Black, mais conta global, acesso ilimitado à sala W Lounge em Guarulhos Terminal 3, mezanino inclusive. Você tem acesso à sala inteira, tanto térrea quanto em cima. Tanto o andar térreo quanto o andar mezanino. Para quem é Black C6 com a conta global, ilimitado. Agora, se é só conta cartão Black, quatro acessos ao Lounge aqui. Beleza? Vale a pena? Cara, vale muito a pena. E agora eu quero trazer uma novidade para vocês, também do Tudo Azul. Quero mostrar para vocês aí sobre a novidade do aplicativo Tudo Azul. Então quem não viu ainda vai ver agora. Show de bola então C6 Bank? Resumindo, é uma ótima conta, um ótimo cartão, top demais. Quem tem aí, não passa vergonha em lugar algum. Bom cartão, classificação dele, boa. De 0 a 10, tudo que ele presta, 0 é da 8, tá? Você fala assim, Leandro, de 0 a 10, 8. Não ganha 10 porque não é ilimitado. E o spread é alto também. Tirando esses dois pontos negativos, spread ruim e não é ilimitado, nota 8. Que é muito bom esse cartão. Nunca expira, pontuação boa, anuidade se isenta por gasto, cashback ou investimento. Ou seja, só paga anuidade quem quer. Então, um bom cartão. Deixa eu mostrar para vocês o aplicativo da Azul. As novidades que eu postei para os membros do canal, para vocês terem ideia aí. Quem puder dar um joinha aí no nosso like, tá? Para ajudar a gente aí, eu agradeço. Tá bom? Bem, vocês devem estar vendo aqui em cima da imagem que abriu isso daqui, ó. Leandro, você tem um passageiro cortesia com voo nacional. O que é isso? A Azul, ela liberou você os acessos tanto do diamante quanto o do infinit. Mas você fala assim, Leandro, como que você tem uma passagem nacional grátis se você não bateu a meta do diamante? E você tem razão. Porque eu não bati a meta mesmo. Se você pegar aqui o meu aplicativo, você vai ver que eu não bati a meta. E para bater a meta, tem que ser 20 mil pontos, tá? Certo? Deu para entender? Para bater a meta, eu tinha que ter 20 mil pontos aqui, ó. E eu não bati. Então, como eu não bati a meta, como que eu tenho esse passageiro grátis aqui? Como que mostra que eu tenho passagem grátis, né? Seu infinit é ter vários benefícios. Passageiro cortesia. Você já utilizou o seu benefício para voo internacional, mas ainda tem direito a um bilhete de cortesia para levar um passageiro grátis em um voo nacional. O que acontece? Eu tinha um voo e eu cancelei esse voo. Aí eu cancelei esse voo, a azul me devolveu o meu companhia um pés, do diamante. Então, o que acontece? Quando eu bater a meta agora, mês que vem, eu vou ter quatro passagens. Três nacional e uma internacional. Ou quatro nacionais. A azul, você cancela, ela não te toma o acesso. Ela deixa você com o acesso. E aí, no caso, eu tenho direito a quatro passagens grátis. Uma internacional e três nacionais. A internacional será Paris, que eu vou fazer com a azul de graça. Então, o que eu quero mostrar para vocês, que agora, no aplicativo, eu já fiz um teste, está com erro também. Se eu clicar aqui, quero aproveitar, ele deveria não cobrar de mim o acesso do compro em um pés de graça. Só que eu fiz um teste e a azul cobra os pontos usando o aplicativo. Não era para acontecer isso. Clicando assim, quero aproveitar, deveria já entender que eu tenho direito a um acesso grátis. E quando eu colocar duas cabeças, a mim mais uma, a segunda cabeça não poderia cobrar o company on pés. E a azul, ela está cobrando nesse caso. Então, o que eu quero orientar vocês aqui com a azul, é o seguinte. Isso daqui já está funcionando. Vocês podem fazer um teste aí. Mas eu, Leandro, aconselho vocês a não fazerem isso. Por quê? Vou explicar por quê. Quando você clica em, eu quero aproveitar e coloca duas cabeças aqui. Essas duas cabeças, quando você confirmar, ela vai jogar você para a página de comprar, então, a passagem. Então, buscar a passagem. Ele vai buscar o passageiro e a passagem. Então, essas milhas que vocês estão vendo aqui, ela não deveria contabilizar. Então, 13 mil milhas e mais 35 mil milhas, por exemplo. 98 mil milhas. Então, você observa que ele está cobrando de mim, dois passageiros, 98 mil milhas. E eu fui até o final para ver se ele retirava. E quando chega no pagamento, ele continua cobrando 98 mil milhas. Então, a azul não está legal fazendo isso daqui. Vamos supor que o aplicativo de vocês não esteja bugado igual o meu. O de vocês funciona. Por que eu não aconselho você fazer direto pelo aplicativo? Por que o que acontece? Por que eu não aconselho você fazer isso? Presta atenção. Porque se você fizer a compra pelo aplicativo da Azul, vamos supor que você vai viajar para Paris. Você compra o seu. Como está aparecendo dois acessos aí, você vai comprar o seu e da sua esposa. Tudo bem. Você vai ali e emite o seu. Só que você fazendo por aqui, quando chegar na hora de falar assim, eu quero que eu e minha esposa vá de executiva, o sistema não entende isso. Aí você vai ligar na Azul para resolver isso. A Azul vai falar, não, mas esse voo seu não permite você usar o compra não peço para a sua esposa na executiva com você. Aí você compra uma passagem, você dança. Então, não faça isso. O que eu faço aqui é o quê? Uma simulação. Então, se eu quero ir para Paris, por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar aqui, Paris, Orly, né? Paris, Orly. Vamos pegar aqui o mês, vamos lá para o final. Dia 2 ao dia 13. Aí você vai colocar uma pessoa só e confirmar. Se o voo aparecer para você barato aqui e tal, e você acha que esse voo é o ideal para você, 113 mil milhas e a volta mais 113 mil milhas, você viu que 226 mil milhas mais 600 reais de taxa é o legal para você, então o que você faz? Você vai ligar na Azul agora e falar, dia 13 de abril, eu tenho um voo, Campinas, BCP, para Paris, e eu queria confirmar se esse voo, ele me garante o acesso à executiva, né? Eu e minha esposa e a passagem espelho. Se ela falar que está tudo ok com esse voo, você vai e emite. Aí ela espera você pagar aqui, você vem aqui, informa o passageiro e faz o pagamento, ela fica na linha com você. Eu prefiro fazer isso para evitar qualquer tipo de constrangimento e transtorno para vocês. Então eu vou por esse caminho, por quê? Porque aí eu evito comprar a passagem errada e não poder levar a sua esposa com você para Paris. Então só para ficar ligado vocês aí, é esse conceito que está acontecendo com o aplicativo da Azul. Tá?